Salve rapaziada, Leobinha aqui na área com mais um vídeo sobre o Rainbow Six Siege para falar da Azami, a nova operadora de defesa do Rainbow Six Siege e todas as novidades da primeira temporada do ano 7 do Rainbow Six Siege na Demon View, não é mais Operation, só Demon View. Então você tá vendo, mano, vai mudar completamente o meta porque é a primeira defensora que pode fechar buracos abertos pelo ataque, isso não interessa se a parente reforçada, se alguém quebrou alguma coisa no teto, a Azami é a nova operadora, ela é do Japão e mano, ela tem um loadout com a 9x19 VSN que é a arma do Capcom, também tem uma 12 que é a mesma da Alibi e do Maestro, Aram Farpado, Biriba, uma Desert Eagle como secundária e... O loadout é mais ou menos, mas a ideia da operadora é realmente muito boa de poder fechar espaços e isso vai mudar completamente o meta. Então assim, ela tem uma pegada bem oriental mesmo, tá aí a ideia, o conceito da operadora, que é de uma segurança privada, então ela não é de nenhum órgão do governo e chegou nessa coisa meio Yakuza, meio, sei lá, mística assim do Japão. Achei a personagem realmente incrível, vou falar um pouco mais sobre o gadget dela já já, que eu acho que vai mudar completamente a maneira como a gente conhece o Rainbow Six Siege, a maneira como a gente joga. Eu acho que é a principal mudança no jogo desde a mira, ou seja, há muito tempo o Rainbow Six não mudava tanto assim e o conceito de arte dela é simplesmente fantástico. Tipo, mano, já é uma das operadoras favoritas no jogo. E aí você vê, tipo, o logo dela, que ela soltando as adagas, que é o gadget dela. Você tá vendo aí a adaga e aí, mano, você fala assim, mas como assim? Ela joga uma adaga e sai concreto? Mas tá vendo que tem dois canisters ali? Eu já vou dizer, e eu acho que isso pode ser customizável no futuro. Então, como eu tava dizendo, tem dois canisters, um de gás e um outro que solidifica isso, transforma isso nesse concreto. E a maneira que ela atira é tipo assim, é tipo um Assassin's Creed, tá ligado? Então não é um arco e flecha. Tá ali a adaga e quando ela bate, sai um gás que solidifica o espaço, tá vendo? É tipo um concreto. Cara, isso dá pra colocar em porta, isso dá pra colocar em janela, isso dá pra colocar no teto. Cara, Maverick abriu, você pode fechar. É a prova de bala, tá família? Não adianta atirar que não acontece nada. O Ace abriu, Ribana abriu, fecha de novo. Cara, vai mudar demais. Eu, assim, eu não vejo a hora de poder jogar, porque vai mudar completamente a maneira como a gente defende. Você vê que ela tem até cinco adagas, pelo que eu vi ali, e conforme o tempo vai passando, você vai podendo... Eu não sei se carrega mais ou se é o tempo pra você poder jogar entre uma e outra, tá vendo? Tem duas ali, e você vai colocando isso na janela, isso pode ajudar na mira, só que tem counter. Eu já vou chegar lá já já, mas você pode criar novas linhas defensivas, tá vendo aí? Você cria tipo um escudo, uma barreira pra você poder abrir e atirar. E vai forçar o ataque também a ter uma criatividade pra poder avançar. Então antigamente, pô, é a primeira vez que a gente vai ter um counter pra jogar na vertical. Um Bucky quebrando tudo em cima. Antes não tinha muito o que fazer, e agora, cara, você vai reforçar e não vai dar mais pra atirar de cima pra baixo. É muito inovador, realmente vai mudar o meta bastante, e você consegue fechar, tipo, alça pões, você pode fechar, cara, passagem, porta, dificultar muito a vida do ataque. É, olha isso, cara, olha isso, essa parede que da hora, janela. E a arma dela é boa, não acho que é das melhores, mas não é ruim. E aqui é muito legal, porque, por exemplo, você pode fechar buraco de drone, tá vendo? Passava ali antes a Twitch, é, e o próprio, defender o Bandit, por exemplo, aqui, ó, os carazinhos de baixo pra cima, quebravam todo o chão e tiravam o Bandit. Mano, vai defender, passagem de drone, da drone da Twitch, vai defender, pô, essa defesa aqui no consulado, que, mano, ficava super exposto. Cara, você consegue fechar a linha de visão. E, ó, tá vendo aqui, ó, pela perspectiva do drone. Cara, vai bloquear total, não vai dar mais pra passar. Cara, isso vai ser muito genial, muito genial. É, pode criar uma nova tática com a mira, e aí você defende ali embaixo, não precisa necessariamente gastar um reforço, como a gente faz. Olha, você fica com um cantinho bem fechadinho ali, então, pra mira, é bem legal pra combar, tem muita possibilidade. Isso aqui a gente tá vendo pela primeira vez, mas imagina quantas alternativas não são criadas a partir, é, da Zami. Só que é o seguinte, counter, explosivo, cara, granada, rateiro, é, no soco, no soco quebra também, desde que esteja numa janela, né? Acho que de cima pra baixo, quando tem aqueles ferros, não dá, mas, é, numa janela, numa porta, só que isso vai acabar se expondo. A melhor maneira de destruir, no entanto, é com a Zofia ou com a Ashe. A longa distância, você joga um explosivo e quebra. Ela é forte, mas ela não é indestrutível, tá? Então tem que ter isso em mente. O rateiro do Flores também é excelente, você pode aproximar e aí destruir, de repente, duas defesas de uma vez só, se tiver dentro do raio de explosão. Então, vai ser muito forte, mas não é impossível de, de counterar. É, seria tipo, vai, um castle 2.0, só que você pode colocar em qualquer situação, é, são várias adagas, até 5, e você pode ir segurando pra usar, de repente, no fim do round. E aí, quando o ataque já estiver meio desfalcado, não tiver tanto recurso assim, você pode começar a fechar o bombe. Cara, tem muita opção, muita opção. Nessa temporada, vem um mapa novo, né? O... vai ser na Irlanda e vai ser, tipo, de um castelo medieval. Observando aqui, numa primeira olhada, eu achei bem legal. E a preocupação dos desenvolvedores foi fazer um mapa que fosse fácil de rotacionar e que as pessoas entendessem aonde elas estavam, né? Então, pra ficar gostoso de você memorizar, de você conseguir rotacionar, de ter bons bombes, de ter uma jogada vertical bacana. Aparentemente, não é um mapa tão gigantesco, e essa era uma preocupação também. Não joguei ainda, pra ter certeza se ele é realmente grande ou não. Por essas imagens aqui, parece ser um mapa de um tamanho razoável e, realmente, tava faltando um mapa novo. Tava meio enjoativo jogar sempre os mesmos mapas. E quando sai um mapa novo, fica todo mundo, tipo, no zero a zero. Novas táticas vão ser criadas, testadas, e o legal do Rainbow Six é isso, é testar e criar coisas novas. Nessa temporada também, vem a opção de repeat de atacantes. Então, durante a fase de preparação, você pode trocar de operador, trocar de layout, durante essa fase inicial, quando você tá com o drone. Então, ali em cima, inclusive, você vê as armas que os operadores vão trazer e os utilitários, quantos breachers, quantas fleches, quantas granadas, quais as armas que estão sendo selecionadas. Tudo isso dá uma ideia melhor e aí, quando começa, quando zero relógio, você não pode trocar mais, obviamente. Quando o round começa, aí você tem que tocar. Mas, acho bem legal. Outra coisa que eles estão fazendo é mexendo, cara, na textura dos operadores. Olha como vai ficar. Muito mais realista, com muito mais definição. E eles estão dando mais vida aos operadores, com expressões faciais, mostrando o dente, mexendo os olhos. Hoje é meio duro, né? Então, há um novo motor gráfico sendo implantado no Rainbow Six. E muitos operadores vão ter esse novo controle visual. Sim, Deathmatch, meu Deus, nem acredito. Eu pedi tanto, cara, e já vem logo nessa primeira temporada, cara. Começando 2022 com TDM, cara. Pra todas as plataformas, console, PC, todo mundo vai poder jogar. Eu testei bastante no servidor de teste no PC. Incrível pra melhorar, tipo, algumas armas que eu não sabia jogar. Aprender a segurar recoil. Jogar de 12, que pra mim, mano, eu nunca sei exatamente quando mirar, quando não mirar, quando ir no hipfire. Controlar alguns recoil, acertar headshot. Aprender a segurar realmente uma linha na altura da cabeça. O TDM vai ser incrível pra aquecer a mira. Não é um modo que você vai jogar aí pra poder avançar, mas, porra, vai ser sensacional. Balanceamento já nessa temporada. Há muito tempo havia sido prometido um balanceamento no Goyo. E agora vem de fato. Ele vai perder o escudo. E vai ficar só com o canister. Porque os desenvolvedores acham que ele tava muito forte. E agora ele vai ter a função mais ou menos do smoke, né? De negar uma área. Só que você vai ter que se expor pra poder destruir isso. E aí quando você destruir, pega fogo. Como ele foi nerfado, eles buffaram ao mesmo tempo. O que eu tô querendo dizer com isso? Que quando você atirar, o tamanho da área consumida pelo fogo vai ser muito maior. E o tempo que o fogo vai ficar queimando também é muito maior. Então, foi um nerf e um buff ao mesmo tempo. Não tô muito convencido ainda se eu gostei ou não. Quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que esse tamanho de fogo e o tempo que ele vai ficar, eu acho que vai ser muito bom pra defesa. Só que você vai ter que dar cara. Eu não usava muito ele. Não achava o escudo tão incrível assim. Mas, talvez o fogo pra negar a área. Pra evitar a plant. Pra incomodar o avanço do ataque. Vai ser muito bom. E olha só quando o atacante tenta enfrentar o fogo, quanto que ele se ferra e quanto que ele perde aí de HP. Então, acho que foi uma mudança legal ao mesmo tempo. E vamos ver. Vamos ver. Acho que é só jogando mesmo na prática, na ranked, que a gente vai ter uma ideia. Sobre a gameplay. Mano, eles estão adicionando todas as miras pra todas as armas, desde que elas estejam disponíveis. Então, se tem tipo, scope 2.0, você vai ter todas as opções. Holográfica? Todas as holográficas. Se o operador não tem uma mira, tipo a COG, não vai ter a COG. Mas as outras opções, do mesmo range, da mesma visão, você vai ter todas as disponíveis. Match Replay. Mano, chegou pro console. E já vai chegar agora. Tá? No começo do ano. Primeira temporada, Match Replay disponível também para os consoles. Estava disponível só pro PC. Agora todo mundo vai receber essa ferramenta, que é realmente muito boa pra criar conteúdo, pra assistir o teu material, pra fazer highlight, etc. Não saiu de cara pro console, porque quando saiu pro PC, saiu tudo bugado. E aí, no console, eles queriam fazer um negócio já muito mais polido. Então, por isso, agora tá chegando. Proteção dos players. Isso é contra hacker. Primeira mudança nessa temporada. Todo jogador pra jogar ranked vai ter que colocar o seu número de telefone. Isso vai evitar smurf e vai dificultar a vida dos hackers. Mais coisas sobre combate aos hackers, a Ubisoft vai divulgar ao longo do ano. Mas, por enquanto, é isso. R6 fixe. Quando você reportar algum bug no jogo, e esse bug for detectado pela equipe de desenvolvimento e for corrigido, você vai ser recompensado. Vai ganhar alpha pack, vai ganhar item dentro do jogo. Tudo isso pra que a comunidade tenha mais participação nessa questão. Então, vai variar aí. Se for um bug de item cosmético, ou que atrapalhe o jogo, ou que realmente quebre o jogo, ou que deixe um dano crítico dentro do jogo, conforme a gravidade que você encontrar esse bug, mais recompensas você vai ter. E a gente vai ter também a Elite da Nomad. Eles até deixaram um videozinho de apresentação que eu vou deixar aqui. E o servidor de testes, pra quem tem o PC, já fica disponível nessa segunda-feira. E aí, vocês gostaram das novidades? Eu achei incrível! Mas comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, que eu trago muito vídeo de Rainbow Six. Forte abraço e eu fui! Tchau! 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 Abertura 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 Abertura